O Bloco do Jazão aqui na BR-416, mais precisamente aqui em direção à garagem da Prefeitura do município de João Câmara. Estamos aqui acompanhados do vereador Enio Silva e do ex-prefeito de João Câmara, Oderlin Silva. Viemos aqui constatar uma denúncia sobre o ônibus da comunidade de Cauassu. E a gente vai tentar ver para confirmar se realmente procede o ônibus 012, que faz a linha de Cauassu. Vou começar por você, Oderlin. Prego batido, ponta virada. Pois é, Jazão. Estamos aqui comprovando o que foi denunciado pela cidadã que fez essa denúncia. Ela até falou que não eram questões políticas, mas sim para que tomasse uma iniciativa de consertar, de ter uns ônibus escolares com a manutenção em dia. E a gente sempre vê ônibus quebrando no meio da estrada. Isso acontece corriqueiramente, principalmente com os universitários. Você sabe disso, que você é um cara que já fez várias matérias sobre tal. E aí estamos, junto com o vereador Enio, comprovando exatamente o que foi postado ontem nas redes sociais. O ônibus que faz a linha Arisco do Sutero, Cauassu e Valentim. Acredito que eles fazem esse rodízio. Então está aqui comprovando, na íntegra, nós aqui vendo em loco o que está acontecendo com esse ônibus que faz essa linha. Enio, será que alguém ainda vai questionar você na câmera amanhã, quando você mostrar essas imagens lá? Não, temos alguns requerimentos, acho que tem alguns requerimentos até publicados pelo seu blog, que a gente já fez reivindicações sobre as revisões periódicas dos ônibus. E inclusive o Ministério Público abriu um processo para investigar e apurar essa situação. E até hoje estamos vendo aqui, vindo aqui em loco, presenciar essas denúncias dos cidadãos. Mas é lamentável uma câmera que não luta por melhorias, que vê uma situação dessa e não tem a coragem de vir com a reportagem para mostrar à população, aos alunos, que é o futuro de nosso país. Está aí passando por esse vexame, sempre um dos quebrados, como o Derlin já falou. É lamentável demais, viu, Jazão? É isso, João Câmara, região do Mato Grande. Eu não vou mais cobrar a Câmara, porque o presidente disse no podcast que a Câmara estava ajoelhada. Eu não vou cobrar mais o prefeito, porque a gente disse com a palavra o prefeito e nada se resolve. Então eu vou cobrar agora ao Ministério Público. Doutor Leonardo, Nagashima, doutora Mariana, a palavra é com vocês. O Bloco tem feito o nosso trabalho, a população já denunciou, tem processo em andamento e só falta agora os culpados por isso aqui serem punidos. Tanto quem fez isso aqui, como os responsáveis por consertar isso aqui. Porque a educação de João Câmara, o orçamento foi de 66 milhões aonde foi gasto esse dinheiro. Obrigado. 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 Obrigado.